Olá, olá, bom dia, feliz sábado, feliz sábado pra você que está aqui com a gente, mais um episódio, obrigada você que voltou pra assistir, né, mais um episódio aqui do nosso Maricast, mas se você está de repente a primeira vez aqui assistindo, caiu de paraquedas aí no nosso canal, já se inscreve aí, tá, pra poder receber os próximos conteúdos que forem postados aqui pra você, então vou te localizar, de repente é a primeira vez que você está assistindo aqui, seja muito bem-vindo, o Maricast é um podcast cristão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais especificamente transmitido aqui do Espaço Novo Tempo, o Marizal em Belém, aqui no Pará, se você é aqui de Belém ou está passeando por aqui, já vem conhecer aqui o espaço, viu? Temos cultos sábado de manhã, como você está vendo, temos quarta-feira, noite, domingo, várias programações, então vem conhecer aí qualquer dia, tá bom? Se você está aqui assistindo de casa, de repente, aproveite, tá? Nós vamos falar aqui um pouco da Palavra de Deus, né, estudar um pouquinho da lição da Escola Sabatina. Se você não sabe o que é a lição da Escola Sabatina, é o nosso guia diário pra estudar a Palavra de Deus. Sempre tem um tema ali bem legal pra gente aprofundar os nossos conhecimentos nessa Palavra do Nosso Senhor, tá bom? Mas, como sempre, eu tenho convidados aqui comigo, né? Não tô sozinha, já pode mostrar os meus convidados aí, viu, gente? Que está aqui com a gente o pastor Rafael Ferreira. Seja muito bem-vindo, pastor. O pastor entende, inclusive, muito bem de missão, viu? A gente tá falando aqui da lição de missão, então a gente trouxe alguém que entende. Ele lidera o Zoinho ali, né, na Associação Norte do Pará. O Zoinho, se você não sabe, eles são jovens ou, enfim, qualquer idade também, né, que aceitam o chamado pra missão. Eles passam um ano em missão, cumprindo essa missão, então tem muito pra acrescentar aqui, pra falar pra gente sobre essa questão de chamado, de missão, né, pastor? Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder compartilhar da Palavra de Deus nesse momento e falar de um assunto tão pertinente que é a missão que faz parte da nossa identidade adventista. É um estilo de vida, né? Exato. Do cristão, inclusive, né? Tem que ser o estilo de vida do cristão, que a lição até provocou um pouquinho disso na semana passada, a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas temos aqui com a gente de volta, pastor Rodolfo Albuquerque, pastor auxiliar aqui do Espaço Novo Tempo. Obrigada, pastor, por ter voltado aqui com a gente. Obrigada por ter atendido o nosso convite, né? Quando você esteve, eu falei, volte, e você? Eu voltei, obediente, né? Muito bem, e nós estamos felizes. Bem-vindo. Muito obrigado. Inclusive, mandar um abraço pro pessoal do Marco, né? O pastor auxiliar do Marco, pastor de jovem, e aí os meninos já estão acompanhando aí o nosso mariquete. E sejam bem-vindos, todos bem-vindos. Opa! Sejam bem-vindos mesmo. E, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho aqui da Palavra de Deus. Vamos dar uma pincelada bem rápida, assim, na lição da semana passada. Na verdade, né? Essa lição que a gente recapitula hoje, né? E já pra entrar na próxima, pra todo mundo estudar junto aí com a gente, né? Então, pastor, pastores, se vocês puderem fazer um destaque, assim, de alguma coisa que foi bem relevante ou que impactou, né? Você, assim, de uma forma mais forte dessa lição que passou. Que falou aí sobre como herdar o reino dos céus, né? É meio que um manual, né? Parece assim que a lição deu um manual. Olha, se você quer herdar o reino dos céus de fato, herdeiro você já é. Mas se você quer garantir de fato, o que é que tem que fazer? O que é que vocês podem destacar aí? Eu, desculpa, eu elenquei dois textos aqui. O primeiro, que é o nosso verso, quem é mais velho é verso áureo. Quem é mais novo é o verso pra memorizar. Que é Lucas 10, 27. Aí você respondeu, Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Só é possível fazer um se você tiver outro. E o outro destaque é, na quarta-feira, uma citação do Espírito de profecia, da parábola de Jesus, página 21. O amor é o princípio básico do governo de Deus no céu e na terra, e deve ser o fundamento do caráter cristão, não adventista. Caráter cristão. Unicamente isso pode torná-lo e guardá-lo inabalável, habilita-lo a resistir às provas e também a todas as tentações. Então, quando há esse trabalho, há esse manuseio, há esse cuidado de amar a Deus sobre todas as coisas, de ter o próximo como a ti mesmo, quando nós começamos a colocar o amor na nossa vida, através da tolerância, através da... Assim como Cristo, quando ele desceu do barco e olhava a multidão e compadecia-se da multidão, quando você tem essa experiência, você consegue vencer as tentações, as provas e trilhar o caminho até as mansões celestiais. O primeiro verso, ele meio que ordena, né? É uma ordem. Você precisa amar de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Não é só um pouquinho, não. É de todo o coração, né? E o segundo texto justifica o primeiro, né? Porque somente assim é possível, né? É obedecer a Deus. Então, é muito forte, né, pastor? Com certeza. Dentro desse texto, eu acho ele muito interessante, Lucas 10, 27, parece que é um paralelo com o Deuteronômio 6, verso 4, que é o chamado Shemá, né? Que era a suma teológica mais importante do judaísmo, que é basicamente as mesmas palavras de Lucas 10, 27, que diz Ouve, Israel, ao Senhor nosso Deus, é o único Senhor. E o verso 5 Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma, de toda a tua força. Esse texto, ele era colocado para todo judeu aprender logo cedo. E parece que ele tinha uma ênfase para o chefe da família ali. Ele diz, depois que você dedicar todo o seu amor a mim, tudo o que você é, tudo o que você tem a mim, então você poderá transmitir aos teus filhos, você irá inculcar esse conhecimento aos teus filhos. Só que aqui em Lucas 10, 27, Parece que Cristo, ele amplia esse entendimento. Não mais que aquele homem venha apenas a ensinar a sua família, mas a ensinar todos aqueles que estão ao seu redor. Por isso que o foco é missão em favor do meu próximo, e não somente a minha família. Cristo, ele vem ampliando a ideia do texto de uma forma muito interessante. É interessante que a gente comece a abrir a nossa visão de quem é o nosso próximo. A gente tem uma visão, que às vezes a gente pensa que o nosso próximo é só aquele amigo, é só aquele chegado, é só aquele grupinho da igreja, é só a família, mas o próximo está muito além disso, que é o que nós vamos ver também na nossa próxima edição, sobre um próximo que muitas vezes tem sido negligenciado também. E às vezes é desafiador esse próximo, né? Desafiador. Inclusive, eu faço o convite para você assistir o episódio anterior, que a gente falou muito disso, explorou muito mais essa lição, falou desse desafio. Inclusive, a lição deixou um desafio no final, que era para você orar por alguém que você não gosta. Já pensou? Vou orar. Será que, Germaine, você tem alguém que você não gosta? Então, na verdade, nós como cristãos não temos o costume de nutrir esse sentimento ruim, né? Já começa por aí. Mas, claro que a gente se chateia muito aí, né, ao longo do tempo, porque... E a gente chateia as pessoas também. É verdade. Nós somos falhos e as pessoas são falhos. Então, a gente vai ter aquele momento que não gostou da atitude de alguém, teve ali, né, uma questão. E aí é o nosso desafio, orar por essa pessoa. Poxa, alguém fez uma coisa para mim que eu fiquei muito chateada. Nossa, não. Muito magoado. Essa semana inteira eu vou orar por essa pessoa. Já pensou? Esse é o desafio. E aí a gente já pode ir entrando na outra, já? Já. Já vamos entrando, então. Sei que manda aí. Estamos falando em missão em favor do próximo, né? E aí a lição falou sobre essa questão de a gente enxergar esse próximo, que às vezes, como você falou, são negligenciados, às vezes são invisíveis. É o próximo esquecido. É, às vezes fica invisível, né, para a gente. E aí a Bíblia questiona. Como que você vai exercer essa tua fé, esse teu cristianismo, se você não está enxergando a necessidade do outro ali? Como é que é possível? A matemática não fecha, né? E aí a gente entra nessa semana, já vamos começar a estudar, vem estudar com a gente, já da próxima semana, dessa semana que começa hoje, que é missão em favor dos necessitados. E aí, pastor, ela começa com o verso que a Kátia, no episódio passado, terminou. Olha como está tudo conectado. Tudo conectado, né? Ela citou no finalzinho aí do episódio esse verso, que é, em verdade lhes digo, sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos, irmãos, foi a mim que o fizeram. Que a gente falou sobre essa questão de fazer, às vezes a gente faz algo e acha que é pouco. Ah, não, estou fazendo pouca coisa. Mas, às vezes, é tudo para aquela pessoa. E quando a gente faz tudo para aquela pessoa, a gente está fazendo para Deus. Ou a coisa é tão pequena que tu fala assim, não, eu vou deixar para outro fazer, porque é tão pouco. E aí a gente vê que esse pouco é importante para Deus. Às vezes é tudo para essa pessoa. É tudo para essa pessoa. Isso é forte mesmo. E aí essa lição traz missão em favor dos necessitados. E aí ele enfatiza que Deus usa os outros para nos ajudar, certas vezes, mas também nos usa para ajudar os outros. Traz muitos desafios também, né? Com certeza. Porque a gente tem a nossa vida... Eu queria destacar uma coisa aqui, que é o verso para memorizar, Mateus 25, capítulo 25, versículo 40. Esse trecho da Bíblia, do 24 e 25, o 24 aí vem falando, o princípio das dores, a grande tribulação. Para, no fim, no meio do 24, falar sobre a vinda do filho do homem. Então, no capítulo 24, Jesus preparando o povo, o que vai acontecer antes da minha volta. Guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. O amor de muitos se esfriaria, que é uma das características. E aí ele fala da vinda do filho do homem. Quando ele pula para o capítulo 25, ele vem falando sobre parábolas. Ele fala da parábola das dez virgens, a parábola dos talentos. E aí ele chega no grande julgamento, que é justamente o texto que faz parte da nossa lição. A parábola das dez virgens, são dez virgens. Cinco nessas e cinco prudentes. Quantos tinham azeite? As dez. Só que um grupo tinha o azeite em poção dobrada e entraram para a boda do cordeiro. O outro ficou para fora. Quando a gente vai para os talentos, o que tinha cinco conseguiu cinco. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. O que tinha dois ficou com quatro. Mas o que tinha um enterrou o talento. Ele ficou para onde? Foi lançado para onde há fogo, enxofre e ranger de dente. Capítulo 24, Jesus vem falando o que vai acontecer no período que antecede a sua volta. O 25, ele está falando quem vai se salvar e quem vai se perder. Salvação ou perdição? Vida ou morte? Dez virgens, talentos e a gente chega no texto. Que é falar justamente no contexto de vida ou de morte. Salvação ou perdição? Está no lado de Deus ou está no lado de Satanás? Então, esse assunto é um assunto de vida ou de morte. É um assunto de salvação ou um assunto de perdição? É interessante também que, assim como o pastor Rodolfo colocou, dentro desse contexto das guerras, rumores de guerra, sempre existirão aqueles que estarão no meio do conflito. Creio que o capítulo 24, pano de fundo, é o grande conflito. A terra está ali, como coloca ali, numa forma mais simbólica, em dores de parto. Então, haveriam pessoas que estariam dentro desse contexto, dentro dessa situação e seriam atingidas por essa guerra do grande conflito. E, justamente, o verso 40 do capítulo 25, que é o verso para memorizar, Cristo diz assim, eu me compadeço de você. Então, quando alguém faz um ato de caridade, uma bondade, da forma cristã, ele diz assim, é como se você estivesse fazendo para mim. Ou seja, Deus, ele olha para a humanidade, ele olha para mim, para você, ele não é aquele Deus escondido atrás do céu. Mas ele é um Deus que se compadece, ele se associa, ele se torna membro da família humana. Não apenas porque ele se tornou carne para poder morrer, ser o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas ele diz assim, agora eu faço parte da tua família, você, ou melhor, você vai fazer parte da minha família, porque eu me tornei um de vocês. Então, quando você faz algo de bom, você faz alguma coisa, esses meus pequeninos, é como se você estivesse fazendo a mim mesmo, ele se associa. E algo muito interessante, quando nós falamos em ajudar os necessitados, geralmente nós pensamos, eu vou fazer algo para alguém. Mas geralmente a gente sempre esquece que alguém pode fazer algo por nós. Ou já fez algo por nós. Exatamente. Não apenas alguém pode estar passando por uma dificuldade, mas algum dia você e eu podemos estar passando. Geralmente a gente pensa, não, isso aqui nunca vai acontecer comigo. Mas aqui ele coloca, Deus usa outros para nos ajudar ou nos usa para ajudar outros. Eu ajudo você, você ajuda a mim. E assim nós vamos trabalhando a família humana. Uma ideia de família mesmo. Ok. Eu só vou destacar, né, do comentário que eu já havia feito, que essa última parte é o grande julgamento. Que ele fala, quando vier o filho do homem, quando Jesus vier, ele vai fazer a separação, a diferença. Daqueles que cuidaram e daqueles que não cuidaram. Daqueles que tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Do que aquele, eu estava com sede, mas tu não te importou. Estava com fome, mas tu não teve esse cuidado. Eu estava nu, mas tu fingiu que eu não existia. Então, há dois grupos de pessoas. Então, a gente queria introduzir essa edição para dizer. Em que grupo você está? Dos salvos? Aquele que foram acolhedores de Cristo? Ou dos perdidos? Aqueles que estão vivendo a sua própria vida em detrimento das pessoas que estão necessitadas de ter um contato também com Deus? Eu queria até puxar um pouquinho, pastor. Essa lição, ela nos mostra aqui que ele tem planos para alcançar diferentes pessoas. Independente da sua origem, independente da sua etnia, cor, enfim. Qualquer que seja a particularidade. E ela nos incentiva, nos encoraja a nos aproximarmos de pessoas estranhas que a gente não conhece. Até citou, né? Ah, seu grupo da igreja, seu amigo. Não, qualquer pessoa. E quando a gente fala sobre isso, a gente lembra do quê? A gente lembra do zoinho, não lembra? Exato. Eu queria que você puxasse um pouquinho agora. Porque eu imagino que você deva ouvir diferentes histórias. Com certeza. Desses missionários, ou experiência própria também, de ir a lugares que nem imaginava e ajudar pessoas que nem imaginava. Deve ter histórias muito boas. Veja o teu peixe aí agora. Vendeu o peixe. Oportuno, né? É verdade. Bom, a gente, nós podemos ouvir tantas histórias impactantes dos próprios oins, como nós chamamos os próprios jovens, que abrem mão de muitas coisas. Tanto que um dos jovens que nós tínhamos, uma das jovens, ela tinha uma carreira promissora, um trabalho consolidado, uma carreira muito boa. Mas sentiu, ou melhor, teve a convicção do chamado de Deus e abriu mão, deixou tudo para entregar a sua vida à missão de forma integral. Então, nós vemos histórias interessantes, tanto dos próprios oins e também das próprias pessoas que nós vamos alcançar, que Deus nos conduz. Temos pessoas dos mais variados situações, necessidades, como vem apontando a lição. Pessoas com necessidades familiares, em casamentos, com situações bem curiosas até, até mesmo mães que sofrem porque filhos estão com problemas em drogas. Vários e vários problemas que nós vemos dentro da sociedade. Às vezes nós pensamos que necessidade é simplesmente financeira. Quando que, na verdade, nós vemos hoje um grande problema com ansiedade, depressão. E muitas pessoas que nós nos deparamos no próprio oinho, ou então qualquer parte da vida, nós vemos pessoas com problemas emocionais de uma forma muito pesada. Que às vezes querem só que você ouça. Que às vezes a pessoa está tão carregada, tão sobrecarregada, que ela só quer falar, ser ouvida. E às vezes, por mais que você não tenha as palavras 100% certas, mas você, ao demonstrar que você se importa, que você está ali, que você é um ombro amigo, que existe alguém que pode te oferecer um ombro muito maior que o teu, que é o próprio Deus, essa pessoa já se sente um pouco mais aliviada. Então, dentro do oinho, nós encontramos histórias muito fortes, muito interessantes dentro dos próprios jovens, quanto às pessoas que são alcançadas. E, por consequência, como nós vamos ver na lição, ou temos visto, quando você se coloca a ministrar as necessidades dos outros, isso retorna para você em forma de bênção, em forma de crescimento espiritual. Então, com certeza, não somente no oinho, mas também como em muitos segmentos missionários, há uma devolução, entre aspas, em forma de bênção. Não que seja uma barganha de Deus, você faz para mim e eu vou te abençoar. Mas, quando você faz de forma despretensiosa, Deus, ele, com certeza, ele abençoa você e nos abençoa de forma poderosa. O que eu achei interessante, no comandado Rafael, que ele falou de uma coisa, mas não citou o que significa isso. Tudo isso que ele falou é rede de apoio. Eu posso resumir em uma rede de apoio, onde pessoas, elas se juntam para cuidar de outras pessoas, como um grande grupo. E o mundo, pelo menos o mundo que nós vivemos hoje, precisa de uma rede de apoio. Não somente dinheiro, comida, alimento, mas de alguém que esteja ali no lado, passando pelas dificuldades. Eu vou pegar um exemplo que eu tive essa semana e eu já vou pegar e eu vou fazer, me perdoe, jentando no dia de domingo, numa citação de Ellen White, que eu achei muito interessante, do Espírito de Profecia, do Testemunho para Igrejas, que eu achei muito interessante, tem a ver com rede de apoio. Testemunho para Igreja, volume 2, página 28. Não esperem que se lhes diga qual o seu dever. Abram os olhos e vejam quem está ao seu redor. Familiarizem-se com os desajustados, afligidos e necessitados. Não se escondam deles e nem fechem a porta às suas necessidades. Quem dará prova mencionada em Tiago, de possuir religião pura e contaminada de egoísmo e corrupção? Quem está ansioso de fazer tudo o que estiver ao seu poder para ajudar o grande plano da salvação? Eu estava na sala de aula, sou professor do ensino fundamental, sou professor de filosofia para o médio, e fundamental tem uma matéria que é chamada de cidadania moral e ética. Juntaram filosofia, sociologia e religião numa matéria só, que é essa. E lá tinha um aluno, que saiu da escola, mas ele era muito agitado. Era um agito que não era normal. E quando eu olho assim, a gente precisa abrir os olhos para olhar ao nosso redor, que a gente consegue identificar. E aí, esperei todo mundo sair e chamei ele e falei, o que está acontecendo contigo? Ele, por que, tio? O que foi que eu fiz dessa vez? Eu falei, calma, eu quero conversar contigo, eu quero saber o que está acontecendo para te estar assim do jeito que tu está. Porque o jeito que tu está não é algo, para mim, não é algo normal. E eu sei que tu precisa de ajuda e eu estou aqui para te ajudar. Quando eu vi ele baixou a cabeça, começou a chorar. E aí, sabe aquele aperto que deu no coração? Peguei ele, abracei. Ele ficou ali umas meia hora chorando, chorando, chorando. E aí ele veio falar, não, que meus pais estão se divorciando. E eu não queria que isso acontecesse. Então, ele estava... A inquietude dele era a inquietude do coração dele. E às vezes a gente só precisa abrir os olhos para olhar ao nosso redor e ver das pessoas que precisam dessa rede de apoio. De alguém para escutar, alguém para perguntar se está tudo bem. E mesmo que a pessoa diga, não, está tudo bem, insisti. Não, eu estou vendo que tu precisa de uma ajuda. Que não está normal, que não está bem. E quando a gente faz isso, a gente consegue ver Deus agindo através de nós, das outras pessoas, nos necessitados. Acolher, né? Acolhimento. Eu vi até na rede social, um certo dia, uma frase assim que diz, seja gentil, o mundo já está cheio de julgadores. Mas é de fato, imagina, quando você chegou para ele, ele pensou, lá vem mais um. Foi o que ele falou, não, tio. Me dá uma bronca. Mais um. Porque é muito mais fácil dizer, nossa, esse menino é impossível. E não chegar, o que de fato está acontecendo. E às vezes a gente negligencia isso, né? Passa por cima e vai embora. Não enxerga. De fato, não enxerga. Assim como o pastor Rodolfo colocou, o mundo já está cheio de pessoas que olham apenas o externo, né? O que muitos poderiam perceber é agitação, talvez uma desobediência. Mas talvez não olhasse de uma forma um pouco mais profunda. Qual a verdadeira razão dessa agitação, dessa desobediência? Será que não é uma certa carência? Será que não é uma forma de dizer assim, olha um pouco para mim, eu existo? Sim. E num desses casos, você perguntou do Imin, fez lembrar de uma pessoa que nós visitávamos, dávamos estudo bíblico. E essa pessoa, assim, triste. Passava uma situação muito, muito triste mesmo. E ela perguntou assim, mas por que vocês fazem isso? Por que vocês vêm à minha casa? Por que você se importa comigo? Então, é basicamente isso o que Deus diz, né? Ou seja, nós devemos nos importar com as pessoas assim como o Cristo se importou com cada um de nós. Então, o ser cristão é isso. É ser um seguidor de Jesus. Cristo, ele olhava muito além do que o exterior. Ele olhava para a pessoa e olhava como se ele estivesse analisando toda a vida daquela pessoa. Então, Cristo nos convida, seja como eu. Não olhe apenas para o que é externo, aquelas coisas que a pessoa faz, mas olhe para dentro, veja qual a motivação. E muitas pessoas, às vezes, perguntam, por que você faz isso? É o Espírito Santo trabalhando em cada um de nós. Isso é tão interessante. Essa é a prática real da igreja, né? É ser igreja, não ir para a igreja. Exatamente. Ser igreja. Porque, imagina, olha só, essa senhora, uma senhora? Exato. Essa senhora, que estava passando por uma necessidade, de repente, até enferma, enfim. Se você chamasse ela e ir para a igreja, vai lá na igreja sábado e vai embora. O comentário do Rafael, ela até perdeu a fé. O que vocês estão fazendo? Então, aí o que acontece? Imagina, se você chegasse lá, chamasse ela para a igreja e irse embora. Aí falou, mas o que você fez? Não, eu convidei ela para a igreja. Não quer ir? Às vezes, não fazem isso? Às vezes, sempre fazem. Às vezes, bate o pé, né? Até bate o pé. Não, batiu o pé aqui. É mais fácil fazer um convite assim, irmão. Mas aí, a igreja foi até ela. Porque você demonstrou ali, na prática, o que é ser igreja. E aí, você sendo igreja para ela, talvez, em algum momento, ela chegue e diga assim, eu queria ir conhecer essa igreja de vocês. Porque vocês são diferentes. Exatamente. E aí, é você cumprir essa missão aí, independente de onde... Porque, assim, nós fazemos isso e aí a gente não precisa se vangloriar disso, não. Ah, nossa, tá vendo como eu fiz? Fui lá, mostrei para ela que eu sou diferente. Tá vendo como é? Não, o que você fez? A sua parte. E aí, ela vai enxergar um Deus que ela precisa conhecer através de você. Que é o único que pode salvar. É o único que pode salvar. Então, o que você está fazendo? Só um instrumento dele, né? Com certeza. Assim como os amigos, que cita na lição, dos quatro amigos que levaram o seu quinto amigo para ser curado por Jesus. Ali era uma rede de apoio de alguém que tinha... A gente podia dizer que tinha perdido a fé. E a fé dos seus amigos, ou a fé dos ouins que visitaram aquela mulher, pode trazer a ela a cura. Não cura física, mas a cura espiritual que ela precisava. A cura necessária que ela precisava naquele momento. Temos aqui, já segunda-feira aqui, um negócio muito interessante, né, pastor? Que a escritora Elionate apresentou aqui, colocou no Espírito e profecia aqui nas nossas leituras que estão aí para nos ajudar a compreender um pouquinho melhor. Um processo que Jesus usou, um método, vamos dizer assim. Como se fosse um método que Jesus usou para ministrar os necessitados. E aí ela coloca os cinco aqui que diz que de fato funciona, né, pastor? E de fato funciona. Lê aí, Rafael. Tu tem a voz bonita? É, vai lá. O texto diz assim, ciência do bom viver. Ela é bem enfática, né? É, unicamente os métodos de Cristo trarão um verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador se misturava com as pessoas como alguém que lhe desejava o bem. Manifestava simpatia por elas. Ministrava-lhes as necessidades e conquistava a confiança delas. Então, ordenava, siga-me. Aí é aí que eu entro você a dizer, como é que você quer chegar na pessoa a dizer, fala na igreja, tchau. Começa a pedir do fim para o começo. Exatamente. Já começou errado. Começou errado. Então, Cristo, ele nos coloca, né? Ele se misturava com as pessoas. Ele ia até as pessoas. Não necessariamente. Claro que as pessoas devem ir à igreja. Mas a igreja aqui, Cristo, ele ia até as pessoas. Ele se misturava com as pessoas. Investia tempo. Tempo. Porque relacionamento demanda tempo. Sim. Você não vai estar ali e ganhar a confiança da pessoa em dois, cinco minutos. Cristo, ele se misturava com as pessoas que são, quando nós olhamos, são cinco etapas gradativas, né? Uma vai puxando a outra até chegar o ponto mais alto que é dizer, siga-me. Agora, para dizer siga-me, para aquela pessoa que está ali em meio ao pecado, em meio à dificuldade, eu cheguei agora, siga-me, né? Você tem que estar alinhado perfeitamente com o próprio Deus. Soaria até arrogante, né? Quem é você? Quem tu é, gente? Acabou de chegar aqui e já quer ir pedindo para eu te seguir, né? E aí, aqui diz assim, em segundo lugar, ele mostrava compaixão. Eu acho que nesse processo, o mais difícil para a gente é se misturar com as pessoas. Para mim é o mais difícil, porque para você se misturar, se você está lá em cima, você precisa descer do pedestal. Vencer o preconceito. Vencer o preconceito. Agora, se você está aqui embaixo, para se misturar com quem está lá em cima, também tem um processo muito difícil, muito difícil mesmo. Algumas igrejas, a gente conhece como igreja de elite, né? A igreja é onde pessoas têm um poder aquisitivo alto. E a igreja é o lugar mais democrático que existe. Porque ali dentro da igreja tem um rico, tem um pobre, tem o velho, tem o novo. Então, a igreja é o... Eu vou abrir esse parêntese. Ela é o processo para fazer com que as pessoas se misturem. É o processo para fazer com que as pessoas se misturem. Num coral, num grupo. Tem gente que tem poder aquisitivo alto, tem gente que tem poder aquisitivo alto. Baixo. Então, o nosso próprio estar na igreja, nos congregar, trabalhar na missão, entrar e ser participativos no trabalho dentro da igreja e já nos dar essa possibilidade de nos misturar. Que, para mim, é o maior desafio de todos. E sabe o que eu acho interessante? É nessa questão... Para além dessa questão de poder aquisitivo, eu acho que parte mais de nós. De nós mesmos. Sobre essa questão da humildade. De você transparecer essa empatia aí. E de que as pessoas podem se aproximar. No mês passado, eu fiz uma viagem e eu fui a São Paulo. E eu ia passando uma rua e falaram assim, olha, esse shopping aí, não vou lembrar o nome. Esse shopping bem aí, você não entra aí. Primeiro, só entra se for de carro. Não entra andando. Dois, você começa a passar nas vitrinhas aqui, é só aquelas marcas que você só... Então, não é qualquer pessoa que entra aí nesse shopping. E aí, a gente pensa, poxa, já fez esse comentário, já era. Já me eliminou bem aí, não vou nem ousar visitar. Agora, imagine fazer esse comentário com uma igreja, não. Aí é isso. Aí que eu quero chegar. Será que a nossa igreja está sendo assim? Que você passa na porta e fala, não, não vou aí, não. O pessoal daí é meio... Ou você mesmo, que aí a gente volta no ponto de que eu sou igreja, ou você mesmo é assim, a pessoa te olha e fala... Não quero me relacionar com ela. É, aquela pessoa ali não... Não quero me misturar com ela. Aí é para refletir. Igual a dona Floresta, não se misture com essa gentalha, né? Tipo isso. Tipo isso, né? Será que estamos sendo assim? É para refletir. Isso, é para refletir. Uma reflexão. Se nós estamos dispostos mesmo, e agindo tal qual que queremos nos misturar de fato. De verdade. De verdade. Dizem que o primeiro passo sempre é o mais difícil de dar, né? Parece que Cristo é o helicólogo justamente se misturar. Saia da sua zona de conforto. Deixa eu começar por aqui logo. Exatamente. Saia da zona de conforto e se misture. Não importa quem você é. Se você está em cima, como disse o pastor Rodolfo, ou embaixo. Todos devem ouvir a palavra. E tem algo interessante que eu mostrar com paixão. Algumas pessoas, muitas pessoas podem até se misturar. Mas Cristo diz assim, você tem que ter compaixão, empatia, se colocar no lugar daquela pessoa. Como seríamos e como embarcar em uma missão se você não se colocar no lugar daquela pessoa. Ter um olhar diferenciado e não apenas olhar o externo. Mas tem uma coisa interessante que, pelo menos eu olho, é o terceiro passo aqui. Deixa eu só dar um comentário antes de passar para o terceiro. Quando eu vejo o segundo lugar, que é manifestar simpatia. Pera que eu esqueci. Compaixão? Sobre a compaixão. Muito obrigado. Quando a gente fala sobre manifestar simpatia com o outro. Manifestar a compaixão. Fugiu de novo. Continue, Rafael. Vou lembrar aqui. Eu vou falar. Eu também quero comentar esse segundo. Que ele fala que Deus está nos chamando para mostrar solidariedade sem esperar nada em troca. Aí a gente falou da missão. Vai que eu vou segurar aqui. A gente fala da missão ou em... Imagina aí o oi em... Olha, você foi selecionado para a missão. Pastor, mas lá tem ar-condicionado? Exato. Você já imaginou? Então, é isso que ele disse. Se misturar, mas também mostrar compaixão e sem esperar nada em troca. É solidariedade ali. Solidariedade. Vai antes de perder. Manifestar simpatia é que você se mistura com o objetivo. O mostrar simpatia é esse. Qual o objetivo de eu me misturar? Porque eu posso misturar por me misturar. Para dizer que está cumprindo ali o papel. Para dizer que eu estou cumprindo. E quando eu manifesto simpatia, é porque eu estou me misturando com o objetivo bem definido. Era isso. Exatamente. Se envolver de fato. O terceiro, pode... O terceiro, ministrar as necessidades das pessoas. Essas necessidades, elas podem ser tanto financeiras, emocionais. Agora, o ministrar seria o que? Fornecer. E geralmente... Suprir. Aqui diz suprir as necessidades. Agora, fica, seria até que ponto, né? O que seria o ministrar essas necessidades? Seria, supondo que seja uma necessidade financeira, que demanda o alimento, alguma coisa assim. Mas até que ponto seria esse ministrar? Seria somente dar o alimento ou fornecer mecanismos para que essa pessoa cresça e também consiga? Claro que isso não exime a nossa participação de fornecer, de conceder para a pessoa. Mas é interessante também que o ministrar ou fornecer é fornecer meios para que essa pessoa possa crescer, para que ela possa olhar assim, não, eu fui ajudado, ele me ajudou a ter uma nova visão de mundo, agora eu estou crescendo e agora eu vou ajudar também, vou ministrar a outros necessitados também. Isso é um ponto muito interessante. É muito interessante você citar isso mesmo, que aí eu me lembro do episódio passado que estava aqui o pastor João e a Kátia. E aí o pastor até deu um testemunho dele sobre falar sobre essas questões. Você falou assim, às vezes é só um apoio, às vezes é só um abraço, às vezes é só um acolhimento. Não é uma cesta básica, você fazer a compra do mês da pessoa. Às vezes também. Mas às vezes não é só isso, é uma coisa física. Aí ele contou o testemunho dele que ele disse que viu uma pessoa que estava enferma e ele foi lá, que a pessoa chamou ele e falou assim, queria que você orasse pela minha filha. Só que a filha estava doente e precisava de um médico. Ele disse assim, olha eu vou orar sim, mas você precisa levar lá um médico. Ah, não sei o que. Não, peraí. Aí ele conseguiu o meio lá para uma consulta e tal e conseguiu, aí ajudou. Às vezes a pessoa precisava só aquilo, um auxílio, uma informação, um meio para fazê-la chegar. E não só daquela oração ali. Olha só como é uma coisa bem particular. E aí ele falou assim, às vezes aquela, não era a oração que estava precisando. Ele era a resposta da oração já. Era a resposta da oração já. Eu quero aproveitar para fazer a propaganda aqui na igreja do Marizal. A gente tem o Pernor, que é o projeto Escrevendo e Reescrevendo Nossa História. Onde nós trabalhamos e oferecemos cursos profissionalizantes para quem realmente precisa de cursos profissionalizantes. Que é o meio, a resposta da oração de repente. Que é a resposta da oração de alguém. E aqui a gente tem um curso de informática, musicalização, teclado, canto, violão e flauta, culinária, empreendedorismo, design de sobrancelha, jiu-jitsu. E eu estou esquecendo algum. Tem de cabeleireira também? Não, esse aí não tem. Aqui não tem. É porque uma vez eu fui cobrir uma matéria. Tem um outro Pernor que tem, mas esse daqui tem esses. A gente cumpre o que você acabou de falar agora. A gente dá o suporte para a pessoa, ela ter uma perspectiva diferente que às vezes, aonde ela está, o ambiente que ela está, ela é limitada. E quando ela chega no ambiente desse, em que é aberta as portas, ela começa a aprender e ela começa a entender que ela pode ser mais do que aquilo. Ela pode ter mais do que aquilo, que ela pode ter uma utilidade a mais do que ela está tendo na vida dela. Então, a igreja hoje do Marisal, ela oferece esse suporte para a comunidade. Pessoas de baixa renda e também, e eu já vou abrir um parêntese, pessoas que têm poder criativo bom. Nós temos médicos e médicas que fazem curso aqui com a gente. E a gente não abre, não fecha a porta. E a gente percebeu que, numa dessas, alguma dessas pessoas com poder criativo alto, ele vinha e a pessoa vinha, a pessoa gostava de estar aqui. Por quê? Porque ela gostava de estar perto de pessoas. Porque na casa dela, ela não tinha esse tipo de relacionamento. No local de trabalho dela, ela não tinha esse tipo de relacionamento. Quando chegava aqui, todo mundo tratava ela, tratava essa pessoa como um igual. Não como um médico, não como um advogado. E gostava tanto disso, que ele ficou quase um ano e meio aqui. E hoje ele saiu porque ele teve que ir para outro lugar. Mas a gente precisa dar esse suporte para as pessoas que realmente precisam. Não um suporte em que a pessoa fique dependente a vida toda da gente. Mas que ela tenha o suporte para andar com suas próprias pernas também. E aí a gente vai passando para o quarto passo aqui. Olha como é interessante. Quarto passo, ganhar confiança. Aí a gente pensa assim, mas fez tudo isso, não ganhou? Para você ver, né? Para você ver que não é de primeira. Exige aí cumprir alguns passos para poder chegar nisso daí, né? Com certeza. E aí quando a gente ajuda, quando a gente se coloca à disposição, quando a gente se mistura, quando a gente conhece, ouve, acolhe, aí a gente ganha, né? Começa a ganhar essa confiança. Esse é o quarto passo. Aí que é o momento. Então, para mim, o quarto passo, ele é natural. Se todos os outros passos forem observados. Então, naturalmente, a pessoa vai confiar em ti. E o último lá, o texto que eu destaquei, quando você fala, siga-me, ela não vai ter dúvida. Ela vai seguir porque ela sabe. Ela está mais aberta, né? Porque ela está aberta, ela conhece, ela sabe e vai seguir. Então, esse processo, ele é um processo viável. Ele acontece. Ele só precisa ser trabalhado. Ele diz, siga-me. E aí a pessoa segue e ainda faz discípulos. E faz discípulos. É como você falou, né? Se ele recebeu aquilo, ele vai dizer, nossa, quando eu precisei, me ajudaram. Eu vou fazer a mesma coisa. Agora que eu já estou melhor, já tenho uma condição, já me ofereceram os meios, eu já me ergui aqui um pouco, agora eu vou ajudar outros. Eu posso. É o sistema da família de Deus, né? Eu estava ali, fui alcançado, e agora grato por aquelas pessoas, e principalmente por Deus, agora farei igual. Já que eu fui colocado dentro daquela família, a ideia é que eu tenha o mesmo sentimento daquela família. Se essa família tem a ideia de ajudar as pessoas, e agora eu fui anexado àquela família, eu vou ter o mesmo sentimento. Então, é uma ideia que não tem fim. É um bem que vai sempre girando, girando. O cívico, né? Isso, justamente. E fazer com... Por isso que é o único, né? É o único método. Que ele realmente tem um êxito. Que realmente vai ficar. De uma forma completa. Porque ele vai girando e não tem fim. Muito interessante. A gente vai passando aqui para terça-feira, e é muito interessante, pastores, sobre essa questão. Parece assim que tudo é muito atual, né? A Bíblia é imutável, mas ela é atualíssima. Não tem como... E essa lição foi escrita há um ano atrás. Então... É, mas como tudo é baseado na Bíblia... É. Atual. Para você ver, né? Atual. Por quê? Parece que já sabia de tudo o que aconteceria. Parece não. Sabe. De tudo o que aconteceria. E aí fala dos refugiados. Olha quanto a gente tem se deparado aí com essas questões, né? Que acontece. Refugiados e imigrantes. E quão desafiador. Especialmente porque hoje tem bastante, né? Tem bastante. Como que é... Seja aí pelas questões de guerra, que está bem atual. Sobre a questão de desastres naturais. Veja só. Tem a Adra aí, né? Que atua muito forte nessa questão. Quando tem alguns desastres, aí a Adra corre lá e já faz esse papel da igreja com a nossa ajuda. Com a ajuda das doações, né? Milhares de pessoas com essas questões que precisam desesperadamente da ajuda. E aí... Pastor, sabe o que é muito interessante nisso tudo? Como Deus já sabia de tudo isso que ia acontecer hoje? Aí ele vem e te mostra. Te me mostra. Que Jesus também foi um refugiado. Não é interessante isso? Interessante. Jesus era refugiado. Ele estava o quê? Quando ele foi para nascer, ele estava fugindo. Né? E aí, como é que a gente não vai olhar para essas pessoas? Eu acho que no Brasil não tem tanta dificuldade. Porque o Brasil é muito receptivo. O brasileiro, ele é muito receptivo. Então, eu não vejo tanta dificuldade nesse tema em relação ao Brasil. Em outras nações ou nacionalidades, sim. O cuidado que a gente precisa ter é de como tratar esse assunto da melhor maneira possível, dando suporte para que essas pessoas se sintam numa casa onde não é delas, mas que precisa aparecer que é delas também. E aí que é o desafio. Jesus, a Bíblia diz que ele também, como um refugiado, ele saiu, saiu da sua terra, de Belém, para buscar refúgio no Egito, por causa de Herodes. E muitos outros também fazem esse mesmo processo. Eles fogem do lugar por causa da opressão que eles vivem, tanto política, quanto social, enfim. Quanto religiosa, ele sai disso e nós precisamos. A gente vai ver no contexto de Jesus que, onde ele chegou, a família, sua mãe, seu pai, não foram bem recebidos. E o que eu posso fazer diferente? Se eu estivesse no lugar daqueles que receberiam Jesus, o que eu poderia fazer de diferente? Para que ele sentisse bem no lugar onde está, como se fosse a minha casa fosse a casa deles também. É uma pergunta que a gente deveria fazer. E o texto que diz no dia, na terça-feira, que é, o Evangelho nos chama para sair da zona de conforto étnica, nacional e cultural e alcançar os necessitados, independente de serem diferentes de nós. Oi! É, oi! Nossa zona de conforto. Exatamente. Eu, o Rafael, a gente participou da primeira Missão Caleb da União Norte Brasileira. Lá em 2008 ou 2009. Sônia no Marajó. Ninguém sabia o que era a Missão Caleb. Garotinha, era um garotinho. Isso, e novinho. A gente tinha até a mesma idade, a gente participou da primeira Missão Caleb, a gente inclusive é da mesma igreja de origem. Lá naquela Missão Caleb, a gente entendeu de primeiro o que é missão. E, quando a gente foi para um lugar, que apesar de estar na mesma região, mas fora da nossa realidade, a gente percebeu o quanto é difícil nós, vindo de fora, chegando lá. Imagina as pessoas que vêm de outras nações para cá. Então, é que nós possamos olhar, não só com carinho, das oportunidades necessárias para que elas vivam e se sintam bem aqui onde nós estamos. Exatamente. Tem aqui a questão do choque cultural, né? Embora ali no primeiro Caleb que nós fomos era aqui na região mesmo, mas nós já conseguimos perceber algumas diferenças, né? Imagina pessoas que são de outros países, de outros continentes, imagina um choque cultural. Então, como nós vamos apresentar a mensagem para pessoas que talvez nunca ouviram falar de Jesus? As pessoas que vivem em um continente, em um contexto que Jesus talvez não fosse nem o nome de alguém, né? E como apresentar, como vencer esses choques culturais, linguísticos, de comportamento, que às vezes que eu, com meu olhar ocidental, ou talvez de outra forma, para mim é reprovável. Mas para aquela pessoa é totalmente comum. Então, como chegar essas pessoas, se misturar com elas, ter simpatia, ministrar e então dizer segue-me. É a receita, né? É a receita, os cinco passos aí. Aí você volta uma página, estuda novamente esses cinco passos. Que aí diz até, inclusive aqui, que é para a gente orar, mas não ficar só orando. Buscar informações sobre essas pessoas, né? Saber como que pode ajudar, se misturar de fato, conhecer ou escutar. Conhecer a história dessa pessoa. Conhecer a história. Conhecer daquela cultura. Não é aquela questão, ah, eu vou para lá no OIM, mas chegar lá, eles têm que me aceitar lá. Aceitar do jeito que eles foram, acabou. Você está indo em missão. Então, ore por essa missão. Antes de chegar lá, pesquise, busque. E tente ao máximo, né? Quando chegar lá, se misturar de fato com essas pessoas, né? Com certeza. Que é o êxito, aí é o único que vai alcançar esse êxito. Esse êxito. E aí, mesmo com essas limitações, até a lição deixa uma pergunta aqui. O que nós podemos fazer para ajudar esses imigrantes, esses refugiados? Porque você falou, a gente tem menos problema aqui no Brasil, mas a gente tem. A gente tem. Tem bastante por aí, a gente vê nas ruas, né? Alguns deles e, enquanto a igreja, eu conheço alguns projetos que ajudam. A igreja faz esse trabalho, né? A igreja faz esse trabalho. E cada caso também é um caso, a gente precisa... Eu, lá na igreja do Marco, eu estou auxiliando a igreja do Marco, lá tem o CIAN, que é o Centro de Influência Adventista do Marco. É um grupo que a igreja do Marco fundou. E lá a gente recebeu uma família bem grande, sete a dez pessoas de cubanos, que eles vieram como refugiados. E a igreja deu todo o suporte necessário para que eles pudessem trabalhar, tivesse a sua própria casa, comprar o seu próprio alimento. Hoje eles viram que... eles podem melhorar de vida lá no sul do país, eles viajaram. A igreja deu todo o suporte para que eles estivessem lá. Hoje eles... nenhum era Adventista, veio para cá, a igreja acolheu e lá eles continuam frequentando uma igreja Adventista. Lá no... não sei se foi Santa Catarina, eles foram para lá, estão todos trabalhando. Então, a igreja tem departamento e dá todo o suporte possível para que essas pessoas possam se sentir bem acolhidas. Olha, ela até vai para a quarta-feira aqui, que ajuda os feridos. Quem já... quem... até que você estava falando. Quem que não tem algum tipo de dor? Exato. É. De todos os sentidos aí. Pode ser a dor física, pode ser a dor emocional, pode ser... diversas dificuldades. Então, a gente... ele nos orienta para que nós possamos compreender, primeiramente, de fato. Tem esses grupos aí, separados, que a gente meio que entende um pouco, mas tem a individualidade de cada um também. E eu acho que a nossa missão é que nós possamos reconhecer isso. não somente reconhecer, mas buscar, né, ir atrás de reconhecer isso daí, né? Informação. O que eu quero destacar aqui na quarta-feira, porque, assim, é um pouquinho mais do que a gente já falou até agora. Mas o que eu quero destacar é que... e é um comentário da lição, o exemplo de Jesus de tentar satisfazer a necessidade de todos é o princípio bíblico a seguir. Mas nem todos que ele ajudou o aceitaram. Então, não quer dizer que todos em que eu estou dando suporte têm que aceitar Jesus Cristo. Porque eu já vi gente assim. Não, eu te ajudei, eu te dei a cesta básica, eu te visitei e tudo mais. Tu tem que vir para a minha igreja. Não, não é assim que funciona. Não, já vi gente assim. Então, é que a gente possa ser consciente de que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. A gente faz a nossa parte e deixa para que o Espírito Santo de Deus atue na vida. É aquela história, né? Ah, eu chamei ele para ir, mas sim. Mas a sua parte é fazer isso mesmo. Com certeza. Você tem que fazer a sua parte, independente se ele aceitou ou não. Ah, eu segui os cinco passos e no final eu disse para ele seguir e não foi. Tá, mas parabéns, fez a sua parte. Continue fazendo, não desista. Só porque no final não teve o resultado que você estava esperando, né? Olha, tem uma parte interessante. Nós os ajudamos porque aceitamos Jesus como nosso Senhor. E é isso que ele nos chama a fazer. Independente se a pessoa irá aceitar ou não. Se eu estou fazendo aquilo, não deve ser com... Não necessariamente com esse interesse, de uma forma interesseira, né? Mas eu faço aquilo porque faz parte de mim. Eu faço parte da família celestial. Cristo veio morrer por todos, não importa se aceitariam ou não. É certo que ele fez de tudo para pregar e salvar o máximo possível de pessoas. E esse deve ser também o nosso sentimento. Buscar salvar. Indo para a finalização aqui da nossa... É tão bom, né? Que a gente quer ficar falando, falando e introduzindo mais ainda o assunto. Entrando mais. Mas na quinta-feira aqui, já quase terminando, ele fala desse amor maior. E aí ele traz mais um verso. Que é... Ninguém tem amor maior do que este. De alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Aí a gente vem falando aqui sobre ajudar os necessitados, falar ali da palavra, dar uma cesta básica, levar um remédio. Mas nada comparado, né? Nada comparado. A gente pode fazer até um nick com a lição da semana passada. Que só é possível, só é possível trabalhar esse amor, ter ações de amor, se eu estou ligado no amor maior que é Cristo Jesus. Então, tem muita gente que fala, não, tem gente que trabalha a caridade. Só que a caridade em si só, ela não é nada, se ela não estiver ligada no amor maior que é Cristo Jesus. Então, fazendo um nick com a lição passada e essa semana, que elas são muito próximas. Amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Só é possível amar o próximo se eu amo a Deus. E eu só consigo demonstrar esse cuidado com quem realmente necessita, se eu estiver ligado ao amor de Cristo. Exatamente. Faz justamente, eu estava pensando nisso, né? No texto de Lucas 10, 27, né? Que faz ali com o Deuteronômio. Só é possível, tanto a família, se todo o meu amor, toda a minha força, tudo aquilo que eu sou, o que eu tenho, ou seja, todas as minhas posses e eu mesmo, se eu estiver dedicado a Deus, é então, por consequência, eu irei ter essas atitudes de amar as pessoas. A fonte de tudo é estar ligado à videira verdadeira, que é o Jesus Cristo. Sim, até porque ele não só fala isso pra gente. Ele primeiro fez. Primeiro ele fez tudo, vê só, como ele... Dando o seu próprio filho. É, dando o seu próprio filho e também se misturando com as pessoas, ouvindo, buscando saber das necessidades delas. Ele fez tudo isso. Ele não é aquela pessoa que só fala, olha, só faça aí o que eu estou falando, tá? Não, ele fez primeiro pra nos dar esse exemplo maior, pra que nós possamos, de fato, segui-lo, né? Tentar ser mais semelhante a ele. E aí ele tem, ele finaliza aqui, que Jesus procurou construir pontes com as pessoas de outras culturas. Ele fez tudo isso, então, da mesma forma, nós somos chamados a fazer isso, né? Pros nossos amigos, ou inimigos, ou estranhos, e ministrar pra essas pessoas aí, por quê? A morte dele foi por todos nós. Todos. Não foi só por mim, que sou da igreja, que tudo mais. Ele morreu por eles também. Com certeza. E um cuidado, um cuidado não limita o outro. Eu tenho cuidado com o meu próximo. O meu próximo é aquele que está perto de mim, uns da minha casa. E o cuidado com os necessitados, aqueles um pouquinho mais distantes. Quando eu cuido de um, eu não devo deixar de cuidar do outro. Que geralmente tem gente que trabalha pra fora de casa, tem um amor imenso com todo mundo fora de casa, só que quando chega em casa o indivíduo é um botamonte, né? Então, que um não limite o cuidado do outro também. Porque cuidemos dos de casa e cuidemos com os de fora de casa também. De igual forma. De igual forma. Ele morreu por todos. Ele morreu por todos. Então. Gente, já estamos finalizando aqui. Olha, já está até extrapolando aí o nosso horário, mas você... Me corta lá. Que ficou com a gente até agora. Muito obrigada. Inclusive, continua aí, tá? Porque daqui a pouquinho, aqui atrás vai ter transmissão do culto. Então, não saia daí. Assim que a gente encerrar aqui, você continua nesse mesmo canal pra assistir o culto divino, né? Que vai acontecer daqui a pouquinho, tá? Mas só pra gente finalizar, pastores. Que nós possamos compreender que nós devemos fazer, praticar esse amor de Cristo com todos. Sair da nossa zona de conforto. Se for preciso, virar um oi ali, né? Sair da... Inscrições abertas, né? Inscrições abertas, inclusive. Eu estou sabendo agora, mas já estou fazendo a propaganda. Sair da nossa zona de conforto. Se precisar, sair da nossa cidade, estado, país. E espalhar esse amor de Deus que não deve ficar só com a gente, né? Ou até em casa mesmo. Ou. Ou em casa. De casa. Na minha igreja. Ou num podcast. Ou num podcast, na minha igreja local. Às vezes o vizinho, né? Às vezes o vizinho que precisa, que está realmente precisando, está lá. Então, que esse possa ser o teu start pra que você seja um missionário. Onde quer que você fale. For longe ou perto. E com isso, vamos orar por isso? Vamos orar. Pra gente, pra que desperte esse desejo em nós. E que a cada dia nós podemos entender, compreender, que nós podemos fazer mais. Amém. Pelo nosso semelhante. Vamos orar. Passar um pouquinho do tempo, mas o Thiago desconta lá do próximo podcast. E obrigado por ter você aqui conosco. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo que nós acabamos de estudar. Que o teu amor, ele extrapola barreiras, Senhor. Amém. O teu amor, ele alcança todos. Indefinitivamente, Pai. E que nós possamos aprender, Senhor. Que é de segredo. Que através dele nós possamos conquistar as pessoas e podemos dizer, segue-me. E eles irão seguir. Porque nós estamos seguindo a Ti, Senhor. Amém. Faça de nós, Senhor. Sal da terra e luz do mundo. Faça de nós, Senhor. Mensageiros e ministros teus. Aonde quer que nós estejamos. Seja em casa. Seja no nosso bairro, na nossa escola, no nosso trabalho. Fora da nossa cidade, em outro estado, em outro país. Independente, Senhor. De onde nós estivermos, Senhor. Que nós possamos sempre ter a nossa missão pulsando em nosso coração. Que nós possamos ser pontes. Não muros. Pontes para ligar pessoas a Ti, Senhor. Amém. Não muros para afastar. Esse é o nosso desejo. Fico com aqueles amigos que estão nos acompanhando em casa. Que a tua graça e a misericórdia estejam sobre eles também. Assim, com o batismo do teu Santo Espírito. Esse é o nosso desejo. É o nosso oração. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, gente. Por ter aceitado o convite aqui de estar com a gente. Voltem, tá? Por favor. Volte. Vamos voltar. Aí desconta no próximo podcast. Volte também, tá, pastor? Para comentarmos aí. Que é tão bom, né? Falar da palavra de Deus aí. E espalhar aí esse evangelho de Cristo. Tá bom? A você. Muito obrigada porque ficou com a gente até agora. Volte também, tá? No próximo episódio. Esteja com a gente aqui. Já se inscreve aí no canal. Para não perder os próximos aí. Que tiverem aqui no canal, tá bom? Um grande abraço para você. O Mariqueche aqui do Espaço Novo Tempo. O Marizal. Até a próxima, gente. O Mariqueche aqui do Espaço Novo Tempo. Obrigado.